Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do nosso estúdio de inverno em 2023. Mais uma vez o nosso programa A Porta no Rooftop do LK Design Hotel. E hoje o programa vai ser para lá de especial, porque a gente tem uma convidada que é muito querida, faz parte da história do nosso programa. Já são 20 anos na nossa comunicação em Santa Catarina e ela já esteve aqui conversando com a gente. Na época ela era uma pico-rucha de uma pequena atleta sonhadora. Hoje o seu sonho já se tornou realidade, ela que começou a jogar futebol no Havaí e depois foi transferida para o Corinthians. E agora chegou em 2023 na Seleção Brasileira. O nosso programa tem o prazerzaço de conversar. Nath, dá um beijo, dá um abraço aqui, que bom te ter aqui. De férias em Floripa, veio curtir, abriu a sua agenda para poucas pessoas e eu te agradeço. Como é que está essa felicidade, esse coração e essas pernas aí que estão te levando tão longe? Ah, que isso, Léo. É sempre um prazer estar aqui, né? Sei que me atendia desde quando eu era pequenininha, como que eu não ia vir aqui agora? E assim, estou feliz demais, parece que ainda estou vivendo um sonho. Parece que eu dormi, estou sonhando e ainda não acordei. Na vez que a gente conversou, e aí o seu pai lembrou bem, que eu falei um pouco de esquema tático, e você falava, eu quero jogar futebol, o meu prazer é jogar futebol. As coisas vão se profissionalizando. Você hoje está no Corinthians, que é uma grande equipe, chegou à Seleção Brasileira. Tudo vai mudando e a responsabilidade vai chegando também, né? Vai, vai mesmo. Eu acho que antes assim, eu não tinha noção nenhuma. Eu pensava que futebol era botar uma bola no meio de campo e sair chutando todo mundo atrás da bola. Agora eu vejo que futebol é muito além disso. Não é tipo só uma bola no pé. Você tem muito do que você vai fazer sem a bola. Às vezes você ajuda mais sem a bola do que com a bola. Então assim, agora vai criando responsabilidade, tipo, saber que não pode fazer coisa muito perigosa. Tipo, sabe, andar de skate antes de uma competição. Vai criando uma responsabilidade maior, mas ainda é minha maior diversão. Você mudou. O seu primeiro grande passo foi sair de Florianópolis, cidade onde você nasceu. Zona de conforto, todo mundo te conhecia, você conhecia todo mundo. Pra ir morar em São Paulo, uma cidade muito grande, a maior da América Latina. E a gente às vezes se sente intimidado, né? Um grande clube como é o Corinthians, pressão da torcida, é outro mecanismo, outro universo. Como é que foi essa primeira ambientação numa cidade grande? Acho que no começo foi muito difícil, assim, sabe? Deixar toda a minha família, meus amigos aqui. No começo foi uma coisa mais difícil, mas agora a gente vai se acostumando. Agora eu falo que minha vida é toda lá. Eu venho pra cá a passeio, assim, e lá agora é minha vida. Porque lá agora estão minhas amigas, tal, o que eu mais gosto de fazer. Então aqui agora é meu passeio e lá é minha cidade. Grandes diferenças, quais são as diferenças fundamentais entre jogar no Havaí e jogar no Corinthians? Eu acho que o Havaí foi o time que me abriu as portas, né? Eu acho que eu sempre vou ser grato ao Havaí, mas é muito, tipo, as dimensões, sabe? Tipo, o Corinthians é... como é que eu posso falar? O Corinthians, tipo, é... tem, tipo assim, o nosso jogo, na final. Ah, lotou a arquibancada. Gente que eu nunca nem tinha visto na vida, sabe? Só pra acompanhar a gente jogar. E no Havaí era mais, tipo, os pais de atletas, tal, essas coisas. Mas não só a dimensão, mas como também o futebol. Eu acho que as táticas. Eu acho que aqui o futebol é muito profissional, mas lá é três vezes mais, assim. Se o futebol feminino já é tão profissional assim, o masculino é absurdo. O Corinthians, esse ano de 2023, ele tá vivendo uma certa tensão no ar. Isso você já percebeu com os olhares, com a pressão da torcida, da Gaviões, no CT? É diferente o ambiente? Olha, é. Mas não é uma coisa ruim, não. É uma coisa muito legal. Sempre, tipo, primeiro jogo que eu fui do Corinthians, o Corinthians tomou um gol. E aí eu pensei que toda a torcida ia, tipo, ah, parar e tal. Mas a torcida começou a cantar, começou a vibrar. E logo o Corinthians fez outro gol. Então eu acho que isso faz muita diferença. Até a torcida vibrando do lado, dá muito mais vontade de jogar. Hoje, no nosso Bom Vivan de Inverno, transmitido diretamente do LK Design Hotel, nesse cenário maravilhoso, na Avenida Beira Mar Norte, com um pôr do sol incrível, estamos tendo a oportunidade de conversar com a Natália Pereira. Apenas 14 anos e está servindo também a Seleção Brasileira Sub-15. É a primeira vez que a CBF abre as portas para a Granja com o Mari para receber as atletas que serão o futuro do nosso futebol. E você tem essa oportunidade. Primeira coisa, como é que foi a convocação da Seleção Brasileira? Quem te contou, você já esperava? Essa história é uma doideira. Porque falaram que ia sair às 3 da tarde a convocação. E eu não estava colocando muita fé que eu ia. Eu estava mais olhando para minhas amigas e tal, sabe? Eu estava com um pouquinho de esperança, mas não era muito. E aí, beleza, passou 3, passou 4 da tarde, a convocação saiu. E aí, ó, tipo, eu comecei a atualizar o site, atualizar, e daí eu acabei dormindo. Aí eu acordei, era acho que 5 da tarde, daí eu liguei para minha amiga e a gente começou a conversar. Aí meu pai escancarou a porta, abriu, e começou... E não falava, só chorava. Aí ele estava com minha mãe no telefone. Minha mãe começou... Nath, você está na Seleção. E eu, porque minha mãe, sabe, muito brincalhona, a gente brinca bastante. Então eu comecei, mãe, isso é sério, mãe, não brinca com essas coisas. E eu já aqui, ó, comecei a chorar. Mãe, não brinca com essas coisas, mãe. Mãe, para de brincar. E a minha mãe, não, Nath, é sério, abre a lista. Aí eu abri e estava ali, Natália Pereira Corinthians. Cara, foi assim, eu acho que daí meu pai me abraçou, começou aí meu pai a chorar, igual duas criancinhas. Que legal, mandar um abração para o Fabiano Linhares, meu amigo de faculdade, de História na Comunicação. Tivemos um programa também na rádio. Hoje ele está com você. Ele vivencia o seu sonho, né, Nath? Porque, assim, estar lá em São Paulo, abrir mão da sua convivência aqui na cidade onde ele nasceu também, e foi ao seu lado, incentiva, vai contigo no treino. É importante ter a companhia da família, né? Cara, é uma coisa absurda, assim. Eu acho que é o maior ato de amor que meu pai pode ter feito por mim. Acho que, nunca acho que nenhuma palavra, acho que essa demonstração foi a maior de todas. Porque, pô, ele deixou a família dele toda aqui, deixou todos os amigos para ir para São Paulo. Ele não conhece ninguém, não está trabalhando lá, sabe? Para viver a minha vida, o meu sonho. Então, acho que foi o maior ato que meu pai já fez por mim. Hoje, no nosso programa, temos o prazer exato de conversar com a Natália Pereira. Bom, o nosso programa tem o oferecimento da Uniprime, essa cooperativa de crédito feita para você crescer, assim como a Natália está crescendo no esporte, para você, na sua empresa, na sua vida pessoal. É importantíssimo ter a Uniprime como parceira. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Chegamos para crescer. 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 Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet, aqui o sabor é viver. Muito bem, hoje no nosso último Bom Vivando, um ano aqui no inverno do LK Design Hotel, conversando com a Nath. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os bastidores de um evento muito bacana, realizado pela Devi, com essas joias, que são os relógios da TAG, e a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouquinho. Ô Nath, vamos aprofundar um pouquinho a história, porque a seleção brasileira é Havaí, é Corinthians, a Zé Floripa, São Paulo, mas a seleção brasileira é algo que marca a vida de qualquer um. Marcou a vida de Romário, do Pelé e, obviamente, vai marcar com a sua. Quando você entrou, depois da convocação, teve um momento de emoção, você foi para a granja, né? Que é o lugar onde recebe a seleção brasileira. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Olha, quando eu cheguei lá, a gente chegou bem de noite, né? Daí, tipo, a gente só conseguia ver um clarão lá em cima, que era onde a gente conseguia ficar. E daí eu estava com uma amiga do lado e a gente começou, nossa, parece que eu estou sonhando, assim. E a gente entrou lá e, cara, é uma sensação muito doida. Acho que foi um mix de emoções tão grandes que eu não consigo nem descrever. Porque é onde eu sempre quis chegar. É onde eu acho que todas as entrevistas, eu sempre falava, Cara, onde você queria chegar? Eu quero chegar na seleção, eu quero entrar na seleção. Eu acho que eu ter passado pela seleção, nesse momento, acho que foi extremamente marcante, muito importante na minha vida. E é o momento do futebol brasileiro, né? Que está... O futebol feminino, ele está crescendo muito. E não só crescendo, ele está sendo respeitado, ele está sendo incentivado, admirado, passando em TV aberta, né? Você estar, nesse momento, vivenciando tudo isso, realmente é a cereja do bolo de uma carreira muito sólida, que você vem montando, né? É mesmo. Eu acho que ver o crescimento do futebol feminino, essa Copa, assim, crescendo, eu acho que dá muito mais vontade, assim, da gente jogar, da gente mostrar que o nosso lugar é dentro de campo e onde a gente quiser. Bom, a gente vai encerrar a entrevista com a Nath. E o Fabiano, o seu pai, que é um dos grandes incentivadores, não levanta a mão, impossível dar uma entrevista e você levantar a mão, né, Nath? E você está com a tinta azul, porque o que eu acho mais legal, assim, você está com 14 anos, com uma responsabilidade, vivenciando tudo isso da maneira profissional, mas você não deixa de ser criança, você gosta de brincar em casa. Então, isso é uma mensagem muito importante que a gente pode passar para os pais também, que podem e devem incentivar os filhos e eles nunca vão perder aquele momento da brincadeira, da leveza, já que você está em férias escolar e veio para florir para a sua terra natal. É mesmo, é mesmo. Meu pai ainda, que é o que mais brinca comigo, vai lá, meu pai, pega a tinta. Aí, às vezes, a gente começa a pintar o corpo. Daí, teve um dia que a gente estava pintando ovinho de Páscoa. Quando ele começou a pintar meu braço, no final, a gente estava todo pintado. E o azul mora do seu coração ainda, né? Ah, mora, mora. Que me abriu as portas. Então, sempre grato, ó, vai. Sempre. Sucesso. A gente quer muito te ver ainda. Eu tenho certeza que a gente ainda vai te ver levantar muitos canecos, porque a sua história, apesar de já ter uma experiência, ainda está só no início. É, isso mesmo. Beijo grande. Parabéns. Mandar um beijo, então, mais uma vez para a Karina e para o nosso queridíssimo Fabiano Linhares. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho agora de um encontro que aconteceu aqui no LK Design Hotel, reunindo peças incríveis da TAG trazidas pela DV. Mas antes eu quero falar para você da Metronorte. Gente, a Metronorte é a maior concessionária Chevrolet do Brasil. Aqui em Santa Catarina, a gente encontra a Metronorte na cidade de Joinville, em Florianópolis, na ilha e também no continente. Vale a pena também você baixar aí o seu aplicativo e ter todas as informações, a lista de seminovos. O seu novo carro, eu tenho certeza, virá da Metronorte. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Quem tem o 5G+, da Claro, é multicampeão. Tipo Silva, campeões em postar tudo o que comem. Com o plano Família da Claro, eles têm muita internet. Então, comeu, postou. E ainda tem, claro, passaporte incluso no plano para usar o celular no exterior, como se estivessem no Brasil. Então, é viajou, comeu, postou. Vai ser um último passaporte incluso e o 5G+, da Claro. Claro, você merece o novo. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais importados. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Oxigênio. Um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Nossos planos são elaborados sob medida para as necessidades da sua vida. Assim, você consegue trabalhar, viajar, sonhar e aproveitar a sua família com a sensação de proteção constante. Existem altos e baixos em toda a caminhada. Mas quando algo não sair conforme o esperado, a Oxi estará ao seu lado. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. Olha, é um prazer encontrar Ismael Gomes, um dos principais fisioterapeutas do sul do Brasil. Ismael, você é um dos apaixonados por relógio e veio conhecer com exclusividade essa coleção que a Devi está trazendo para Santa Catarina. Eu sei que você tem um na sua gaveta, guardado, mas é sempre bom encontrar as novidades, principalmente aqui se tratando de Florianópolis. A gente agradece o convite do Eduardo, da Devi e a gente tem que agradecer que Florianópolis consegue receber um evento como esse, uma marca tão expressiva mundialmente como a Tag Heuer. Eles trouxeram um expert diretamente da empresa da Suíça, explicando sobre a marca, sobre a qualidade dos produtos e falando da exclusividade de cada relógio e cada componente que é feito dentro da Tag Heuer. Quando eu falo para as pessoas que você é o principal fisioterapeuta do sul do Brasil, você está com uma agenda muito forte. Esse ano, por exemplo, tem aí no currículo apresentações aqui no sul e também você vai para a Bahia esse ano para proferir uma aula num dos principais eventos do seu segmento. A gente tem agora alguns eventos em agosto, um evento do Sesc aqui para Santa Catarina inteira. Eu vou dar aula para alguns dentistas sobre atendimento humanizado. Em setembro a gente tem o Congresso Internacional de Fisioterapia, o 13º congresso que vai ser aqui em Florianópolis. E final de outubro, início de novembro, a gente vai a Salvador no Congresso Internacional da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, no qual eu sou presidente, estou presidente em Santa Catarina. E vou palestrar no dia 1º um simpósio lá de manhã. E para a gente ficar lisonjado por ter conseguido chegar com os grandes, com os melhores, isso aí é bem legal. Olha, no entardecer desse inverno de Florianópolis, eu tenho o prazer de conversar com o Edu Keller. Edu, a Devi está trazendo para Santa Catarina aquilo que há de mais novo, de mais desejado, principalmente no universo masculino, porque a TAG tem essa identidade, né? Esses relógios que a gente tem o prazer de conhecer neste evento extremamente exclusivo, é uma ideia sua. E mérito da empresa que é referência em vendas no Brasil. É, Léo, a gente cada vez mais está procurando novos ambientes, novos lugares, novas sensações. Aqui hoje foi maravilhoso estar aqui recebendo clientes que já são clientes da marca, que adoram a TAG, uma marca de longa história, com grandes embaixadores. O principal embaixador nosso, deles, é o nosso grande, que a gente é grande fã, o Ayrton Senna. Então, tem toda essa ligação ao esporte, ao automobilismo. E ela é, hoje, a grande parceira comercial da Devi. A gente alcançou no último ano o sétimo lugar como maior representante de vendas no país. Então, a gente está muito feliz de estar aqui recebendo grandes amigos, estar aqui contigo, né? É sempre um grande prazer. E que bom, que bom que tem dado tudo certo e a gente espera um ano muito bom. E a Devi não para de ampliar, né? Hoje vocês começaram com a operação no antigo Shopping Guatemi. Hoje vocês estão, além do Vila Romana, que é a principal joalheria daquele ambiente, como também em Jurerê Internacional e Balneário Camboriú, que é um novo mercado que vocês também estão atuando. A Devi tem 30 anos de história. Há 14 anos estamos aqui em Santa Catarina. E é um mercado que nos acolheu tão bem, que em Santa Catarina foi o estado que a gente mais cresceu, digamos assim. Que nem tu falou, a gente abriu, começou há 12, 14 anos atrás, aqui no, que hoje é o Vila Romana Shopping. Há 8 anos a gente está em Jurerê Internacional, lá no Rio Campanário. E abrimos no Balneário Shopping, lá tem dois pontos, né? Dentro do Shopping, outro na Versalhes Brasil. E tem os nossos planos agora, os planos recentes de expandir para Gramado, na Serra Gaúcha, e mais um lugar em Balneário Camboriú, que estamos estudando. Então a gente está, que nem eu te disse, né? Fomos muito bem acolhidos, a gente adora esse lugar, e graças a Deus tem dado tudo certo para a Devi. O que é muito interessante é que a Devi trabalha com aquilo que é de mais tradicional, em presente, em amor, em relação ao amor, que são as joias. E vocês lançam a cada ano uma coleção, sempre alusiva a alguma coisa, principalmente aqui em Santa Catarina, que aí tem o seu dedo, a sua vontade de mostrar aquilo que o nosso Estado tem de melhor. E Florianópolis é um lugar muito pitorístico para isso, né? É, isso é o que traz a nossa joalheria, que eu chamo, que eu falo para todo mundo dentro da nossa empresa, que a joalheria tem uma alma aqui dentro. Se é para só comprar e revender as joias, não é o nosso caso. Senão a gente abre uma franquia, que é o que mais tem dentro dos shoppings. Não, a gente valoriza a cultura, a gente valoriza o povo, o lugar. Então, a gente realmente busca fazer as joias autorais, criações próprias, valorizando pessoas ilustres, grandes celebridades da ilha ou de Santa Catarina, né? A gente sempre busca essas inspirações, porque a gente acredita que a gente ama onde a gente está. Então, tem que valorizar o que é daqui. Então, tudo a gente remete a isso, sabe, Léo? É aqui que a gente está, aqui que a gente ama estar. Então, vamos valorizar o que é daqui. É tão difícil no mundo hoje, que a gente vê as grandes marcas, né? Dominando o mundo inteiro. Então, pô, cada vez mais a gente olha para dentro da gente, valoriza o que está aqui dentro. E aí, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, entendeu? Fazer as coisas com amor, com carinho, o que é nosso, valorizando. Então, eu entendo isso. É por aí que a gente se guia, sabe? É traduzir isso, é ter a alma da Devi, que eu chamo. É a nossa alma, que a empresa tem alma. E aí, a gente vai. E aí, a gente vai. Numa noite muito especial aqui no LK Design Hotel, a gente tem o prazer de conversar com um dos maiores especialistas em TAG no Brasil. Evanoé, que lugar delicioso para apresentar aquilo que o homem principalmente tem de maior desejo, que está sempre no pulso, um belo relógio, né? Realmente, Léo, é. Hoje nós estamos com um evento exclusivo, né? TAG Roya, nós já estamos aí há oito anos aqui no estado de Santa Catarina, e esse ano ganhando o sétimo lugar em vendas, mais de 67 lojas pelo Brasil, e conseguimos alcançar esse pódio, trazendo essas exclusividades para esse hotel, e para essa noite, para convidados exclusivos da Devi Joalirias. O que as pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão, que a partir de agora a gente vai poder também apreciar numa das lojas da Devi em Santa Catarina? Ó, nós temos relógios exclusivos, tá? Nós tivemos uma feira na Suíça, que hoje alguns exemplares estão aqui em primeira mão, que são a linha da Aquaracer, que são a linha do Carreira, que são relógios que realmente têm quantidade limitada, que vêm poucos para o Brasil, e hoje a Devi Joalirias trouxe para esse evento, convidando alguns convidados exclusivos para poder estar prestigiando esses modelos. Para o pessoal de casa ter uma noção um pouquinho da história da TAG, não só no Brasil, mas em todo o mundo, já que a TAG, por exemplo, tem a conexão com um dos maiores ídolos do mundo, nosso brasileiro Ayrton Senna, né? Que foi, não sei se ainda é, mas foi por muito tempo também o relógio oficial da Fórmula 1. É, nós temos 163 anos de história, né? Surgimos na Suíça em 1860, e hoje nós temos ainda o embaixador Ayrton Senna, a nossa marca, com relógios exclusivos. Além de ser exclusivos, nós temos a diferença que esses relógios, todos os valores são para a instituição Senna. Isso é muito importante, para que traz a credibilidade para a marca, né? Então, assim, há 163 anos, nós temos o grupo LVMH, que confirma não só essas exclusividades, experiência da marca, mas também trazendo a diferença no mercado para artefatos de luxo, né? Que traz o diferencial para os homens de hoje em dia. A joia do homem é um relógio, né? A LVMH, que a gente sempre fala, nossa parceira de tantos anos, Luiz Vitton Monrenessi, no nosso país, é comandante das principais marcas de luxo, não só no Brasil, mas ao redor do país, ao redor do mundo, e que está com a gente sempre através da Chandon. Mandar um beijo para a Caterine, da LVMH, e para a minha queridíssima Fernanda Peter, que esteve hoje em Florianópolis, mas não conseguiu subir, ficou apenas no LK lá embaixo, porque a equipe da LVMH trabalha muito, né? É, só imagino, né? São várias franquias para estar presente, né? São 163 anos de muita história, e a questão do grupo LVMH, eu acho muito interessante, LV de Louis Vuitton, M de Moet Chandon, e H de Hanessi, que é uma importância muito grande hoje no grupo da TAG, que escolheu o grupo TAG Royer para poder estar entregando esses relógios, como o grupo da Bulgari também, para trazer a diferença no mercado de luxo, né? Eu acho que, assim, eles escolhem a dedo o que realmente quem conhece a marca deve usar. Vamos conferir, então? A melhor loja para você comprar os produtos para a sua casa e também para o seu home office é na Escritolândia. Chegou o momento! Promoção de aniversário da Escritolândia com 20% de desconto em tudo! A loja inteira com 20% de desconto? Exato! Todos esses móveis perfeitos para o seu escritório ou home office! Cadeiras, poltronas, armários, mesas, estantes e muito mais! Que tudo, hein? Aproveite! Promoção de aniversário da Escritolândia com 20% de desconto em tudo! Vem pra cá! Praticamente encerrando o nosso Bom Vivando de hoje, mas eu quero falar pra você que gosta de ter tecnologia na sua casa, na palma da sua mão, eu preciso falar, então, da Claro! Quem tem o 5G Mais da Claro é multicampeão, tipo Silva, campeões em postar tudo o que comem! Com o plano Família da Claro, eles têm muita internet, então comeu, postou! E ainda tem Claro Passaporte incluso no plano pra usar o celular no exterior, como se estivessem no Brasil. Então é viajou, comeu, postou! Vai ser um multe com o Passaporte incluso e o 5G Mais da Claro! Claro, você merece o novo! Aproveite bem o seu fim de semana! Forte abraço! Tchau! Você assistiu Bom Vivando Inverno com Léo Coelho. Oferecimento? Uniprime, a essência do cooperativismo preservada. Jureré Internacional, mas você pode chamar de Jureré In. Clínica Ismael Gomes Centro de Fisioterapia Avançada. Oxi Seguradora, essencial é estar seguro. Porto dos Guarás Restaurante Bar, um porto gastronômico na Ilha da Magia. Lampeluz Iluminação, luz para suas ideias. Parfeito A, sempre sua essência. Rua Maestra Tulo Cavalazi, número 25, Florianópolis e Metronorte. O maior grupo Chevrolet do Brasil, Ilha, Continente, São José e Joinville. Música 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 Chegou o momento! Promoção de aniversário da Escritolândia com 20% de desconto em tudo! A loja inteira com 20% de desconto? Exato! Todos esses móveis perfeitos para o seu escritório ou home office! Cadeiras, poltronas, armários, mesas, estantes e muito mais! Que tudo, hein? Aproveite! Promoção de aniversário da Escritolândia com 20% de desconto em tudo! Vem pra cá! Gostei desse! Mas será que eu consigo pagar? Opa! Com o financiamento completando o Banco BV, as parcelas cabem no seu bolso! Você ainda tem 300 reais de desconto para a primeira parcela! E até tag de estacionamento com mensalidade grátis! Se tiver um imprevisto! Tem Proteção Oeste de até 3 parcelas se você perder o emprego! É completão mesmo! Financiamento Completão BV! Simule agora!